Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre uma parceria estratégica entre a Rússia e o Brasil que envolve também o setor nuclear, com o presidente russo Vladimir Putin querendo que o nosso país seja uma grande potência nuclear em diversos aspectos, o que também pode ser diretamente afetado positivamente o setor nuclear, principalmente do submarino nuclear Álvaro Alberto. Mas antes de entrarmos direto nesse assunto, eu já peço que deixe o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos nesse momento. E qual a sua opinião sobre essa parceria militar estratégica com a Rússia? Você é a favor do Brasil firmar uma parceria estratégica no setor nuclear com a Rússia? Deixe aqui seus comentários comentários embaixo e por que isso é tão essencial para o nosso país. Vamos ao vídeo. A relação entre o Brasil e a Rússia nos últimos quatro anos vem se transformando em uma parceria robusta, estendendo-se além dos tradicionais setores de comércio de petróleo e fertilizantes. No último ano, o comércio entre as nações cresceu notavelmente, com Moscou se consolidando como o quinto maior parceiro comercial de Brasília. No entanto, um aspecto menos conhecido, mas igualmente vital, dessa colaboração é a intensificação das atividades nucleares, onde a empresa estatal russa Rosaton desempenha um papel crucial nessa área. A Rosaton, única no mundo com contemporâneas que abrangem toda uma cadeia tecnológica do ciclo de combustível nuclear, está engajada em impulsionar as capacidades nucleares do Brasil. E essa colaboração não se restringe apenas no setor energético, mas também se estende à medicina nuclear e em outras áreas energéticas estratégicas. Um dos setores promissores para essa parceria estratégica no setor nuclear entre o Brasil e a Rússia cabe também à medicina nuclear. Durante a pandemia de Covid-19, que ocorreu entre 2020 e 2021, a empresa estatal russa Rosaton garantiu o fornecimento contínuo de produtos isotópicos para o Brasil, estabelecendo uma cooperação sólida. Há planos de expandir essa parceria, formando alianças com empresas públicas e privadas para a produção de radiofármacos de última geração, mantendo mais altos padrões de boas práticas de fabricação. E isso não apenas garantirá o fornecimento ininterrupto de radiofármacos tradicionais e avançados para os pacientes brasileiros, mas também ampliará significativamente a oferta de serviços em medicina nuclear no nosso Brasil. O outro ponto relevante também é a proposta da Rosaton em criar capacidades de esterilização de insumos médicos por meio de tratamentos de radiação. Essas parcerias privadas estão sendo buscadas para implementar esse projeto inovador, o que fortaleceria bastante a infraestrutura da saúde do nosso país. Já no setor mais importante, o setor militar, a Rússia emerge como uma potencial aliada no desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto, USN-10. Esse submarino enfrentou boicotes e críticas de várias potências globais, que expressam receios quanto ao avanço tecnológico nuclear brasileiro. A expertise da Rosaton em submarinos nucleares poderá ser fundamental, especialmente diante das dificuldades em obter combustível nuclear internacionalmente, evidenciadas pelas recusas da França e a recurso dos Estados Unidos. O submarino nuclear Álvaro Alberto da Marinha do Brasil é um projeto com mais de 40 anos e que agora, finalmente, em 2024, começa a ser construído. Finalmente! Esse submarino emerge como um ponto central de atenção no cenário geopolítico, despertando tanto o temor das grandes potências militares quanto o interesse estratégico da aliada russa, que se coloca como um potencial aliado nesse projeto ambicioso. A escassez de países que dominam a tecnologia de submarinos nucleares ressalta a singularidade e a complexidade do empreendimento brasileiro. As grandes potências militares, cientes da magnitude desse avanço, demonstram uma preocupação poupável com o crescimento militar e também nuclear naval do Brasil, especialmente diante do desenvolvimento desse submarino. A Marinha do Brasil, em 2022, afirma que não irá abrir as portas para a Agência Internacional de Energia Atômica, que querem verificar as tecnologias sensíveis. E isso reflete uma postura de autonomia e proteção de tecnologias muito sensíveis. Você concorda com a Marinha do Brasil ou discorda com a Marinha do Brasil? Deixe seus comentários aqui embaixo. E voltando ao assunto, a Agência Internacional de Energia Atômica busca verificar essas tecnologias para liberar a navegação do submarino e tal processo pode se estender por até 5 anos. Essa resistência da Marinha do Brasil ressalta a importância estratégica do submarino Álvaro Alberto e a determinação do nosso país em manter o controle de suas capacidades nucleares. A importância desse submarino para a Marinha do Brasil é multifacetada, pois, além de representar um saldo tecnológico significativo, o submarino nuclear Álvaro Alberto fortalece a dissuasão militar, contribuindo para a segurança e a soberania nacional. Essa capacidade de operar de maneira autônoma e estratégica em águas internacionais amplia as possibilidades da defesa do nosso país, tornando-se um ativo crucial para a projeção de poder naval. A Rússia, com sua expertise reconhecida em submarinos nucleares, pode sim desempenhar um papel fundamental no avanço acelerado do Álvaro Alberto. E essa colaboração técnica, acesso a recursos essenciais, incluindo o combustível nuclear e o apoio logístico, pode mitigar os desafios impostos pelas restrições internacionais. Enquanto a acusação da Universidade dos Estados Unidos, que diz que o Brasil estaria utilizando o desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto como uma espécie de disfarce para obtenção de armas nucleares, vale ressaltar que o submarino nuclear Álvaro Alberto não possui capacidades de sistemas para lançar mísseis balísticos de longo alcance, ou seja, mísseis balísticos intercontinentais com capacidades nucleares. Mas é bom frisar que quando uma grande potência militar quer ser uma potência nuclear, primeiramente ela desenvolve as plataformas de lançamento, principalmente o lançamento via terrestre ou através de silos subterrâneos, ou então através de caças com suas ogivas nucleares. E por último é que vem os mísseis balísticos intercontinentais lançados a partir de submarinos nucleares, como podemos acompanhar o desenvolvimento nuclear da grande potência nuclear plena, que no caso é a Coreia do Norte. E nessa questão, a Marinha do Brasil, através do desenvolvimento do submarino nuclear Álvaro Alberto, como nós aqui do canal já conhecemos esse projeto, não tem capacidades para lançar mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, mísseis nucleares para atacar países com até 10 mil quilômetros de distância. Voltando ao assunto, a parceria Brasil-Rússia no setor nuclear se torna mais relevante no contexto geopolítico atual. Essa aliança vai além do comércio de combustíveis tradicionais como o diesel e revela uma visão conjunta de ambos os países em ampliar as capacidades industriais, especialmente em setores estratégicos. Além disso, tem a proximidade dessas nações no âmbito do bloco do BRICS, que fortalece ainda mais a cooperação e promove o uso seguro responsável de energia nuclear, onde inclui a Rússia, a China, a Índia e agora também, muito possivelmente, o nosso Brasil. Mas em uma suma, a colaboração entre o Brasil e a Rússia, impulsionada pela Rosatom, que também fará parte do desenvolvimento de algumas usinas nucleares no nosso país, abre um caminho para o desenvolvimento nuclear do nosso país em várias áreas, destacando a importância estratégica dessa parceria em um cenário global, onde a energia nuclear desempenha um papel cada vez mais vital. Qual a sua opinião? O Brasil deve sim aumentar ainda mais a parceria estratégica e nuclear com a Rússia? Deixe aqui seus comentários embaixo, que é muito importante. E se gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like. E caso não for inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com várias outras pessoas. E até o próximo vídeo!